Gente, agora esse vídeo, agora vamos jogar O jogo play da empresa Seu futebol é CD, só pra você CD Só com o Kino A edição das 3 Ásia Eu vou com Kino E aqui Ok Deixa eu baixar o volume O nome Bora Agora é de 5 minutos Vem, pode sim, deixa Bora ver se é porque é um Estrutuizando Líquidos Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Jogar. Tudo pronto. Eu sou China. Agora que é a primeira vez que eu vou Eita errei Ficou muito cara Eita errei É pênalti Eita errei 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 Eu vou pegar Um Um Eita errei Eita errei Eita errei Eita errei Eita, deu um vacilo, cara. Eita, porra. Desculpa, foi pra lá, não. Bora lá pra cá. Já tá nos quarenta e cinco, porra, eu nunca fiz um buuuu. Ah, acabou. Um, porra, segundo tempo. Bora indo reto, 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 reto. Vai, vai, indo reto. Eita, cara, não foi falta, não. Bora, bora, vai, vai, vai. Bora, bora, bora. Vou botando lá, vai, vai. Eita, pia. Tá, bora. Eita. Eita, pia. Pia, pia. Pia, pia. Pia, pia. Pia, pia. Pia, pia. Fiz o gol, gol da China, Guan Li, gol da China 1,62 minutos, vai batendo pressão Eu vou indo, vamos reto, eita, pegou a bola, pegou, Xanji, Lumulei, Tikun Lumulei, eita, dei um vacilo O Guan Li, ele quer pegar a bola, Xanji, vai indo, Xanji, continua botando pressão Garda Gura 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 é isso que eu vou lá chutei de fora eu posso fazer isso vai 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 vou botar em pressão chutei muito forte Vai, vai, pega Pega, pega Toca, toca, toca Eita porra, passou Eita porra Acabou, ganhamos E tchau galerinha No próximo vídeo a gente faz outro jogo Deixa o like E bora se inscrever